Faça-se de mudar, mesmo ele quem não perde alguém, pode ser seu pai. Faça um olhar, o outro não espera para assustar, que a perfeita o bar. Mesmo a bela e a feira, sentimento assim, sempre é uma surpresa. Tudo no olho e creio, nada o mundo tem, é uma chama acesa. Música 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 Música